Artistas como Carlinhos Brau, Jau e Armandinho estão entre os nomes confirmados na comemoração da virada do ano no Farol da Barra. O governo vai investir no palco, iluminação, som, artistas, além da queima de fogos de artifício, que terá duração de 15 minutos. O pôr do som, tradicional festa realizada no primeiro dia do ano, também está garantida. É impossível imaginar Salvador sem Réveillon, já é uma tradição. A prefeitura enfrentou e enfrenta dificuldades, então nós estamos dobrando, saímos de 700 mil para 1 milhão, 390 mil de investimento. Ainda contamos com a participação de Carlinhos Brau, que se ofereceu para dar esse presente a Salvador, sem esquecer, evidentemente, da Daniela, no dia seguinte, no primeiro de janeiro, com o pôr do som. E, portanto, está absolutamente garantido o Réveillon com fogos, com as atrações e, com certeza, com muito turista, além do nosso investimento em segurança pública. A notícia garante mais tranquilidade ao trade turístico. Se o Réveillon fosse cancelado, aí havia um risco muito grande de cancelamento de festas, nos próprios hotéis, né? Mas, havendo o Réveillon, o Réveillon está garantido, não haverá redução de turismo.